Eu sou Eduardo, eu sou geógrafo e sou professor e trabalho hoje no Diolho dos Jornalistas. Eu me entrego à equipe de pesquisadores do Diolho, certo? Eu sou o único, existem outros pesquisadores lá. Eu não sou jornalista, eu venho de outra área. E está sendo muito bacana essa experiência de estar fazendo parte do Diolho, porque eu estou me aproximando desse mundo jornalístico. E eu fico muito feliz desde o congresso da Abrage. Eu estive lá também representando Diolho. Eu estive lá também representando Diolho. E eu fico muito feliz de ver essa perspectiva do jornalismo de dados com muita força, que está chegando. A gente tem um jornalismo, desculpa fazer a crítica aqui de quem vem de fora, mas o jornalismo nem sempre tem a melhor das imagens do ponto de vista da seriedade e tal. Então, olhar aqui vocês, tanto no congresso da Abrage, quanto aqui na escola de dados, seja bem-vinda. É uma grande satisfação, de fato, ok? Bom, então, para quem está chegando agora, vou deixar depois o link, tá bom? Então, nós fico tranquilos para vocês já acessarem no Drive, ok? O objetivo de hoje, turma, é iniciar vocês na busca de dados agrários, dados agrícolas e fundiários acerca do Brasil. Então, a ideia aqui, essa oficina foi pensada tanto para as pessoas que já têm uma vontade de ser bem-vindo, tanto para pessoas que já têm alguma experiência com geoprocessamento, algum finário de pesquisa, mas também pessoas que nunca fizeram absolutamente nada de desrespeito a esse termo. Então, essa é a ideia. Eu queria mostrar o caminho para vocês, tá certo? De onde encontrar as informações. E, ao mesmo tempo, eu estou compartilhando aqui com vocês um pouquinho do trabalho que eu faço de olho, tá certo? Então, olha lá, mais uma vez eu deixo o link aí para o pessoal que está chegando, acessar o Drive. Lá vocês vão encontrar uma pasta, né? Que chama-se Change Files. Faz o download dessa pasta, extrai o material. E lembrando que nessa pasta também vocês vão encontrar, por exemplo, esse PDF que tem aí os links relacionados ao material que a gente vai trabalhar hoje. Então, o link do Cibra, o link do download do QGIS. Então, quem não mexeu vai chegar em casa. Qual é o dia que baixa mesmo? Então, tem um link aí. O link do INCRA, do IBGE e da FUNAI. Vai andar onde que eu baixei os dados vectoriais das terras indígenas, que tem a ver com o segundo exercício de hoje, certo? Então, a gente vai fazer aqui um exercício, caso real, certo? De conflito fundiário no que envolve as terras indígenas no Brasil, ok? Bom, então, o dia de hoje aqui, a nossa oficina, ela está dividida em três partes. Na primeira parte, eu vou fazer aqui uma introdução, uma provocação para a gente pensar qual é a relevância do campo hoje no Brasil, certo? Então, eu não devo passar aí dos 20, 25 minutos para dar tempo para a gente poder colocar a mão na massa, partindo para o segundo momento aqui da nossa oficina. E aí, a gente vai fazer a busca de dados no Cibra, que é a plataforma do IBGE, onde está compilada os dados estatísticos do IBGE. E também, a terceira parte, que é o exercício, então, usando uma ferramenta de geoprocessamento, que a gente vai identificar aí os conflitos fundiários, ok? Bom, então, vejam, qual é a relevância do campo hoje, né? Essa é uma pergunta. A gente está aqui, a gente está em São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, certo? Um dos maiores centros urbanos do mundo, num país de 850 milhões de hectares, né? O quinto país em extensão, em área. E qual é a relevância do campo em um Brasil, num país cujo 83% da população vivem nas cidades? Ou seja, a maioria esmagadora das pessoas vivem nas cidades, elas não vivem no campo. E aí eu retorno aqui, de novo, uma pergunta. Qual é a relevância da gente pensar o campo num país que tem essa condição? Numa condição de país urbano, ok? Bom, e aí, frente a isso, uma pergunta, óbvio que ela é provocativa, mas quem é que controla no Brasil? Claro, a gente vai responder essa pergunta da perspectiva da minha área, tá certo? Da geografia agrária. E pra gente pensar um pouco sobre essa questão, a gente vai olhar dois dados, duas informações. A primeira delas diz respeito ao Congresso Nacional. Então, quando nós olhamos pro Congresso Nacional, o maior grupo de políticos, ou seja, aquilo que nós chamamos de bancada, não são os grupos de políticos que representam os interesses dos industriários, por exemplo. O maior grupo, a maior bancada do Congresso Nacional não é um grupo de políticos que representam os interesses dos comerciários, por exemplo. A maior bancada no Congresso Nacional de um país onde 83% da população vive nas cidades é a bancada ruralista. É a bancada que representa os interesses do campo e, especificamente, de um setor do campo que é o agroecócio. Um outro dado interessante pra gente olhar aqui e a gente pensar também, continuar fazendo esse exercício de pensar a relevância do campo hoje no Brasil, é a gente dar uma olhada na estrutura fundiária brasileira. Quando eu falo de estrutura fundiária, eu estou falando, de uma maneira geral, dos arranjos das propriedades. Se elas são grandes, se elas são pequenas, se elas estão distribuídas, se estão concentradas, se tem muita gente com poucas terras, se tem poucas pessoas com muitas propriedades. Enfim, de uma maneira geral, a gente está falando do arranjo das propriedades, indiferente do recorte, do recorte nacional, estadual, municipal, ok? Bom, dito isso, retomo aqui uma informação a respeito da área do Brasil. O Brasil tem aproximadamente 850 milhões de hectares, certo? Esse mapa ao lado que vocês estão vendo é um mapa com as propriedades privadas cadastradas no INCRA, certo? Isso não significa que aonde não tenha o polígono rosa, isso não significa que não tenha propriedade, certo? Só que não está cadastrado no INCRA, por exemplo, ok? Mas a gente pode ver que tem uma concentração maior no centro-oeste, tá certo? E no Norte, a gente consegue ver também que, do ponto de vista das propriedades privadas, a gente não tem uma expressividade, ok? Como demonstra no INCRA. Bom, diga, o que precisa da cada sala do INCRA? Cara, por incrível que pareça, hoje não muita coisa. Então, por isso que no debate da geografia agrária, das ciências agrárias de uma maneira geral, é uma luta constante o combate à grilagem de terras. Tem muita terra que está legal, que está cadastrada no INCRA, que a gente sabe que é grilho. Então, em tese, como que deveria ser feito um processo para cadastrar uma propriedade no INCRA? Você tem o título de compra e venda, você tem a matrícula da propriedade, certo? Essa matrícula, ela deveria ser auditada pelo INCRA, mas não é o que acontece. O INCRA olha lá, tem o título de compra e venda, tem a matrícula no cartório, ele vai lá, registra, está certificada a sua propriedade. O que o INCRA não faz que deveria fazer é olhar a cadeia dominial da propriedade. Ou seja, a cadeia dominial é o registro que você volta lá no desmembramento das propriedades do Império. É assim que a gente identifica o grilho, certo? Então, se a sua propriedade não tem esse registro que volta até as propriedades do Império, sua terra é grilada, certo? É assim que funciona, ok? É claro que eu estou resumindo, mas de uma maneira geral é isso. Você tem que ver a cadeia dominial da sua propriedade. O cartório precisa testar isso, ok? Bom, olhando essa tabela aqui então, essa tabela é um recorte do censo agropecuário de 2017, certo? Assim como o IBGE faz o censo populacional, ele faz também o censo agropecuário. E a gente pode observar aqui, a gente não vai olhar aqui em 2016, apenas na parte de 2017. E o IBGE, ele encontrou em 2017 aproximadamente 5 milhões de hectares, 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Estabelecimentos agropecuários, sítios, fazendas, chácaras, certo? E esses estabelecimentos, eles somam uma área de aproximadamente 350 milhões de hectares, ok? Um pouco menos da metade do Brasil. Bom, essa tabela para nós aqui, ela é muito interessante, né? Porque ela vai mostrar as propriedades nas suas categorias de tamanho. Então, menos de 10 hectares, de 10 a 100, de 100 a 1.000 e maiores que 1.000. E na medida que elas vão ficando maiores, elas diminuem o número. Então, se a gente pegar apenas as propriedades maiores que 1.000 hectares, elas totalizam 51 mil propriedades. 51 mil que totalizam 167 milhões de hectares. Se a gente for bonzinho aqui com a história e imaginar que essas 51 mil propriedades, elas estão relacionadas apenas a um CPF e um IBGE, e eu estou falando pra gente ser bonzinho porque essa não é a regra, né? A regra é o latifundiário ele ser dono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 latifundos, ok? Então, mas vamos ser bonzinho pra gente errar por excesso, ok? A gente está, então, reconhecendo, a gente está aqui considerando que essas 51 mil propriedades, elas representam, então, 51 mil pessoas, 51 mil CPFs. Ora, 51 mil pessoas no universo de 210 milhões de habitantes decidem o que fazem sobre a superfície de um quinto do Brasil. Isso é concentração miliária, meus amigos. E aí eu retomo a pergunta aqui pra nós. Qual é a relevância da gente pensar o campo hoje, tá certo? Num país 83% urbano, ok? Qual é o papel do Diolho, onde eu trabalho? O Diolho faz esse papel, ele monitora parte desse poder que estrutura, tá certo? As condições socioeconômicas, enfim, do nosso país. Esse é o papel do Diolho, ok? Bom, antes ainda da gente chegar na parte 2, eu quero só mostrar pra vocês alguns trabalhos que eu já realizei com os dados que a gente vai trabalhar aqui hoje, pra, na verdade, tentar dar algumas ideias pra vocês e mostrar o que é possível a gente fazer com esses dados. Porque não apenas a gente precisa ficar só na batidura da estatística, a gente consegue produzir muita coisa legal, muito material importante, inclusive, né? Então, por exemplo, esse material aqui foi feito num trabalho que o Diolho realizou em que a gente levantou as sobreposições do cadastro ambiental e rural nas terras indígenas, né? Então, conflito agrário, assim, conflito fundiário evidente, tá certo? E aí você fala assim, qual é o seu nome, colega? O Bernardo, né? Ele perguntou sobre como que a gente faz a certificação. Aí você fala assim, pô, mas hoje, em 2022, a gente não consegue controlar esse processo de uma declaração bloqueando o cadastro por condição geográfica, enfim, coisas... Vocês aqui que têm essa experiência já com dados sabem que isso não é, né? Um nosso colega aqui que trabalha com terrize, sabe que isso é super simples de construir, certo? Você bloqueia e fala, cara, você não pode declarar uma propriedade em cima de um território indígena. Então, hoje, em 2022, a gente não faz esse controle, certo? Bom, um outro trabalho que também, de novo, foi bastante interessante, né? A gente identificou, a gente encontrou a família do Dallagnol, teve algumas irregularidades, né? Então, eles superfaturaram, receberam cerca de 4, 5 milhões a mais no pagamento de uma fazenda que era deles e que foi destinada à reforma agrária. Então, eles receberam cerca de 5 milhões a mais em títulos de idade agrária, certo? E, além disso, a gente encontrou mais 30 mil hectares da família dele. Então, tem fazenda no nome do irmão, fazenda no nome do pai, do tio, ok? E uma do lado da outra. Essa, por exemplo, o exercício de hoje, a gente vai conseguir chegar próximo disso, tá certo? É o caminho para que vocês consigam fazer esse tipo de coisa. O mapa aqui em vermelho, né? Eu levantei os dados também, a gente aproveitou e levantou os dados de desmatamento na propriedade deles, só que aí esse mapa não foi publicado, porque aí pensou a avaliação jurídica, né? O Dio falou, cara, vai vir processo e a gente não tem grana para segurar mais um. Então, é o que era, na verdade, assim, um problema, né? Porque a gente sabe, né, que essa judicialização das mídias é uma estratégia no sentido de calar, né? Então, só aconteceu de olho aqui, a gente decidiu falar, não, vamos publicar, porque, cara, se vier, vai ser porrada e talvez a gente não seguir. Então, estou mostrando aqui para vocês. Qual foi o risco que a primeira reportagem não teve? Então, porque se a gente dá uma olhada, né, aí na área de desmatamento, está completamente desmatado, né? Então, para eles alegarem, por exemplo, que, não, esse daqui a gente já pegou assim, a gente não teve nada. Não, a gente preservou aqui, vocês estão fazendo errado, entendeu? Tem aqui a mata ciliar que está preservada, a gente está dentro da lei, não sei. Cara, não vamos comprar, é, não vamos comprar essa briga. Ainda mais falando de um cara que articulou, né, um golpe no Brasil. Então, não é também qualquer pessoa, né? O processo de usar o PowerPoint também, né? É. Você sabe, cara, que na época aí do PowerPoint, fazendo aqui um parênteses, um amigo chegou e falou assim, cara, se ele tivesse feito isso aí no preze, cara, o Lula ia estar aguentando, velho. Ó, um outro gráfico, né, simples também, que vocês vão ter condições de fazer, de encontrar essas informações, é um gráfico que não foi feito de olho. Eu usei esse material muito nas formações, nas aulas, nos cursos, né, que eu ministro. Vocês podem ver, então, a gente tem uma série histórica aí de 1990 até 2018. E a ideia aqui desse gráfico foi comparar a área produtiva de commodities e de alimentos que fazem parte da nossa cesta básica, certo? Então, como vocês podem ver nessa série histórica, a área produtiva da soja aumentando quase que exponencialmente o aumento da área da cana e a diminuição, por exemplo, da área produtiva da randiofa, da área produtiva do feijão, da área produtiva do arroz. O arroz, eu faço um parênteses, né, que a diminuição da área produtiva do arroz está relacionada ao aumento da produtividade, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado também dessas coisas, tem que dar uma pesquisada, ok? Então, eu faço esse comentário aqui com vocês. Então, o que é o aumento da produtividade? O arroz passou a produzir mais em menos área, ok? Esse aqui também é um material que não foi produzido pelo de olho. Eu fiz um estudo em parceria com a AMI-Sampa. A AMI-Sampa é a Associação dos Mericulicultores de São Paulo. A mericulicultura é a criação de abelha nativa, certo? Diferente da aquicultura, que é a criação de abelhas africanizadas, tá certo? A americulicultura é a criação de abelhas nativas. E a ideia era pensar uma política regional de restrição de voos de pulverização agrícola, de pulverização de agrotóxicos. E no último censo de 2017, que é o que a gente vai fazer esse exercício, apareceu pela primeira vez os dados de caixas de abelha, certo? Então, eu peguei esses dados de caixas de abelha e, para calcular a nitragem de uso de agrotóxicos por município, porque esse é um dado que não existe, oficial, certo? Eu peguei um estudo da Federal do Mato Grosso, do pessoal da saúde pública. Eles levantaram os principais princípios ativos para cada lavoura e aí, no Sidra, eu peguei quais eram as principais lavouras dos municípios do estado de São Paulo. Então, na verdade, eu peguei essa informação, peguei a informação deles, casei e a gente tem um dado aproximado, certo? De uso de agrotóxicos no estado de São Paulo. Mas, uma dúvida. O Vale do Paraíba não usa agrotóxicos? Então, essa é uma boa pergunta. É porque no Vale do Paraíba você tem um relevo acidentado, que é o que a gente chama de geografia dos mares de morro. Então, são áreas de difícil mecanização. Então, você tem restrições do que você vai colocar lá. Então, geralmente, o que você vai encontrar no Vale do Paraíba é eucalipto, é silvicultura, tá certo? Então, e vai pôr com o agrotóxico, tá certo? Então, assim, você vai, você até coloca no começo e tal, mas depois que o eucalipto vai embora, você larga lá. Porque é uma terra também. Uma terra que domina. Sim, sim, exatamente, exatamente. E aí, você depois larga lá e deixa, você faz um corte e tal. Tá certo? Então, é uma área que não tem mecanização, né? Como, por exemplo, as outras que estão na soja, na cana e tal, ok? É, trabalha com a rede de... Não entendi. Trabalha com a rede de agricultores? Não, ele... Essa pesquisa, ela pegou dados gerais, tá certo? Foi feita aí em parceria com os meibicuricultores, certo? Então, porque a AmiSamba, ela participa do fórum de combate, do fórum paulista de combate ao agrotóxico. Sim. Então, a ideia era, assim, era começar a fazer um primeiro entendimento, assim, e, ó, vamos regionalizar. Aqui, vamos fazer uma política regional pro estado de São Paulo. Cara, ó, nessa região que tem muita abelha, cara, não pode usar. Você tem cano? Tem. Então, você não pode, sei lá, teria que pensar. Eu não sei exatamente com o que foi, eu acabei me afastando. Um pouco deles, por conta da pandemia, ainda, eu devo voltar, ainda, fazer um contato e tal, pra gente retomar os estudos, que é uma associação muito bacana. Sim. Eu conheci alguns casos no interior, que estavam em muitos casos de mortandade de amigos. É. E aí, estavam sendo feitos pesquisas, né? Pra poder descobrir qual era o motivo dessas mortes. É isso. Só que aí, com os pesquisadores, alguns casos não conseguiam pesquisar, tipo, a empresa, assim, as empresas agrícolas acabavam comprando, né? Pra trazer compiéis mais agrícola. Então, não focava tanto na questão mais da abelha. Ah, por que que elas estão morrendo? Continuava a questão dos agrotóxicos e tinha um investimento. Qual é o seu nome? Pamela. Pamela. Pamela, satisfação, prazer. Prazer. Então, essa questão das abelhas, dos agrotóxicos e qual é o problema, né? O grande problema. Porque na cana, que é o grande cultivo no estado de São Paulo, você tem lá o problema da broca da cana, né? Que é um inseto. Então, e o principal agrotóxico de combate à broca são os derivados dos neonicotinoides. Então, que são inseticidas. Então, você faz a pulverização aérea, só que você não tem o controle da deriva, né? Por conta do vento. Então, se você tem um vizinho que é apicultor, meliponicultor, você vai ter problemas com os enxames. E aí, pode acontecer duas coisas. Isso que você falou, a morte mesmo do enxame, a morte total. Ou um outro fenômeno que os biólogos chamam de colapso da colmeia. Que é quando as operárias fogem e deixam a rainha lá. Então, o cara volta, só tem meia dúzia de abelha com a rainha na colmeia dele lá. Porque as operárias fugiam. Então, eles chamam de colapso de colmeia. Então, justamente, esse é o problema, né? Então, de pensar uma política como essa, né? Sim. É isso, né? Respondido. Bom, então, aqui, esse mapa, eu não deixei lá na apresentação, que está na pasta de vocês, porque esse é um material inédito, ele ainda não foi publicado, tá certo? A gente deve publicar aí no próximo mês, no dia 8. E aqui, o que nós fizemos? Nós identificamos os beneficiados pelo fogo no Pantanal de 2019 e 2020. Então, é claro que aqui tem um trabalho de geoprocessamento um pouco mais avançado, tá certo? Então, a gente levantou o uso do solo de 2018 e 2021. A gente separou a área que foi queimada no Pantanal de 2019 e 2020, e identificou as áreas de criação de pasto inédito, aonde tinha sido queimado nesses dois anos. E, para o que nos interessa aqui, nós cruzamos com o banco de dados do INCA, aonde estava essa criação da área de pasto inédito, com as vastidades do INCA, a prefeitura olhando o Mato Biomas. Foi usando os dados do Mato Biomas. Foi o que foi possível realizar. Porque o Mato Biomas, qual que é o grande avanço do Mato Biomas? Eles produzem essa quantidade de material, que é um volume muito grande, de forma altamente confiável. Não é inédito o que eles fazem, mas a grande questão é que eles conseguem combinar isso e te entregar de uma forma extremamente didática. Cara, é um chuchu trabalhar com os dados do Mato Biomas, né? Uma delícia! Então, acho que é um grande mérito, assim, a gente ter esses caras, esses grupos aí, ao nosso lado. De fato, é um grande avanço. E aqui, para terminar, turma, esse daqui eu acho que é um fenômeno, que eu quero compartilhar com vocês aqui, acho que é um fenômeno jornalístico. Mostrei aqui para vocês uns mapas mais elaborados, né? E que talvez não tiveram tanta repercussão como esse daqui, ó. Esse mapa, ele está relacionado a uma reportagem quando teve assassinato pela polícia de jovens caioás em junho. E aí, o Alceu, que é o diretor, ele falou, Tarzan, é o meu perigo. Ele falou, Tarzan, você consegue identificar? Eu falei, ó, deixa eu dar uma olhada. Passei à tarde trabalhando e falei, ó, se eu identifiquei, mandei um print, né, no e-mail. Só que a matéria estava pronta, eles pegaram o print da minha tela e publicaram. Teve, assim, a repercussão nas redes sociais, assim, saiu do controle, cara. A gente falou, cara, isso não é possível, cara. Que é um print da minha tela, esse mapa, ó. E aí, então, é isso, né? Às vezes a gente faz uns trabalhos que são extremamente elaborados, né? Três pessoas vão ver, né? E esse print, né? Porque eu acho que é isso, né? A cartografia precisa dar conta do papel dela. Ela precisa falar por si, né? E aí, até uma, assim, a gente até brincou com uma galera que replicou. Falou, ó, tô indo. Falei no Twitter. Falei, pô, eu sei. Falei, ó, vamos dar o endereço certinho, então, né? Na fazenda do cara e tal. Brincando, né? Mas é isso. Então, beleza? Turma, deixa eu ver aqui que horas são. Ó, a gente tá dentro do combinado, beleza? Foi 20 minutos, 25 minutos, essa primeira parte. E agora a gente segue, então, pra parte prática. Beleza? Vamos lá, vamos entrar lá no CIDRA, na parte do IBGE. Eu vou apresentar a plataforma pra vocês de uma maneira extremamente rápida. E aí a gente vai, vocês vão me acompanhando aqui na estação dos dados. E se a gente for rápido, se tiver tempo, a gente mostra aí outras possibilidades do CIDRA antes da gente ir pra nossa terceira etapa. Tudo bem? Bom, aí só pra mostrar aqui pra vocês, né? Vai lá na pasta do DRIVE. Eu deixei, então, aqui, se vocês continuarem, né? Ó, vocês podem reparar. Eu deixei aí certinho onde entrar, né? Pra... Onde clicar. Todas as etapas aqui, né? Dos exercícios, daquilo que a gente vai fazer hoje. Tá certo? Mas agora eu vou abrir o navegador e vocês vão acompanhando junto comigo. Então, fica esse material aqui pra casa de vocês. Beleza? Pra vocês lembrarem aí. A turma aqui não é iniciada ainda, enfim. Ok? Então, eu vou sentar aqui, turma. Beleza? Mas vocês podem me chamar, levantar a mão. Deixa eu abrir aqui o navegador. Então, eu vou pedir pra vocês acessarem esse link aqui, ó. Por gentileza, citra.ibge.blog.br E aí, vocês devem entrar nessa página aqui. Deixa eu aumentar, deixa eu dar um zoom. Vai ficar melhor pra gente poder acompanhar aqui. Aproveitar que a tela é grande, né? Azul. Eu não sei fazer aqui um outro desabafo. É... Quem é jornalista é meio tarado por notebook, né? Eu não sei como vocês conseguem trabalhar no notebook, de verdade. Eu tenho maior dificuldade. Eu preciso de coisa grande, duas telas. Eu não sei. Eu vejo o pessoal lá no de olho, é tudo notebook. Tudo notebook. Vocês são... Boa aí, o cara é... Né? Não dá? Bom, beleza. Então, turma, esse daqui é o CIDA, tá certo? É a plataforma que tá compilado todos os dados produzidos pelo IBGE, tá certo? Então, às vezes, a gente vai procurar alguma informação, né? A gente entra no site do IBGE, a ibge.blog.br, e a gente não entende as informações. Porque tá aqui, é nessa plataforma que tá tudo reproduzido pelo IBGE, ok? No CIDA. Os índices que a gente vê, enfim, os dados do censo populacional e, pra nós aqui, pro nosso exercício, os dados do censo agropecuário. Então, a gente vai vir aqui, ó, em pesquisas, a gente vai expandir aqui o menu pesquisas. A gente vem aqui, vai expandir o menu economia, expande aqui também agropecuária, certo? E a gente vem, pra esse primeiro exercício, a gente vai aqui em censo agropecuário, ok? Vocês podem ver que tem outras aqui, outras pesquisas do IBGE, que é a PAN, que é a produção agrícola municipal, a produção e extração vegetal e da silvicultura, e a PPN, que é a produção agropecuária municipal. Existe uma diferença aqui, se der tempo, a gente dá uma chegadinha na PAN, beleza? Porque, na verdade, o procedimento é o mesmo, mas ela tem outras variáveis, ela tem menos variáveis que o IBGE, é, perdão, que o censo agropecuário, certo? Porém, o censo agropecuário, ele é datado, ele é de 2017, certo? Então, dependendo daquilo que você vai fazer, você vai precisar usar o censo. Ou, dependendo daquilo que você vai, sei lá, quero só pegar aquilo que foi produzido, aí você pode ir na PAN, que você vai ter os dados mais atualizados. Mas eu vou mostrar isso pra vocês. Então, clicou aqui no censo agropecuário, vale a pena. Depois, com o tempo, vocês darem uma olhada aqui nas notas técnicas, como que ele descreve, o que que ele tá chamando, quais são os conceitos, isso é sempre importante quando a gente tem tempo, tá certo? E vejam que a gente já tá aqui na página com as tabelas, ok? E aqui ao lado, já tem já o menu dos temas do censo agropecuário. Então, a gente segue aqui, pra esse exercício a gente vai vir aqui em características dos estabelecimentos. Vejam que ele não abriu uma outra página, ele só desceu no tema correto. Então, vamos procurar, a gente não vai ficar lendo, eu vou dar aqui o número da tabela certinho, pra gente seguir. A gente vai pra tabela 6880. É lá e é uma das últimas desse tema. Acho que é a quarta, de baixo pra cima. A gente vai ver isso, isso daqui ó, 6880. Então, é a tabela número de estabelecimentos agropecuários e área dos estabelecimentos agropecuários, por tipologia, grupos de atividade econômica, tipo de prática agrícola e grupos de área total. Então, a gente abriu aqui, vejam, então a gente já tá aqui aonde a gente vai conseguir os dados que a gente quiser. Agora, a tarefa aqui é conseguir acertar os dados, puxar os dados exatamente como a gente quer. Certo? Certo? Então, vocês vão ver aqui que tem uma série de variáveis, a ideia agora é acertar a variável que a gente quer. Bom, então, pra gente poder fazer aquela comparação, como eu mostrei pra vocês anteriormente, do número de propriedades e a área que essas propriedades elas representam, vejam que já aparecem aqui nessa tabela a variável do número de estabelecimentos e a área dos estabelecimentos. Vamos selecionar as duas variáveis, que é isso que a gente quer. Aqui, a gente quer diferenciar por agricultura familiar? Não, a gente quer tudo. Mais aqui pra baixo, mesma coisa, a gente quer diferenciar por atividade econômica? Também não, a gente quer tudo, tá certo? Que tá no campo. Mesma coisa lá de baixo. A gente quer diferenciar por tipo de prática agrícola? Não, a gente quer tudo. Aqui, esse sim a gente quer diferenciar, que é a área, o grupo de área das propriedades. Então, se a gente vir aqui nesse botão, ele vai selecionar todas pra gente. A gente quer o total e a classificação das áreas. No caso aqui do censo, aqui tá datado o censo de 2017. Em outros lugares, como é o caso da PAM, vocês vão ver que vão ter aqui os anos, né? Então, pra que a gente consiga fazer a série histórica. E vejam que o Brasil, ele já tá selecionado, certo? Ele vem selecionado por padrão. Mas o Brasil, eu já mostrei pra vocês, certo? Então, a gente não vai dar uma olhada no Brasil, que eu já mostrei. Então, tira a marcação aqui da caixa do Brasil. E só pra fazer esse exercício, quero fazer uma brincadeira. Qual é o seu nome? É... Ane Sérgio. Como? Ane Sérgio. Ane? Pode ser Ane. Onde sua avó nasceu, Ane? Só Deus sabe. Tem uma boizinha avó. Ane sabe? Bem de parte de pai, bem de parte de banho. Onde seus pais nasceram? Meus pais nasceram, pergunto. Qual é a cidade? São São Paulo. Vamos lá. Então, aí, veja. O que a gente precisa fazer agora, né? Aqui tá um recorte territorial do IPGR. Vocês podem perceber que tem vários tipos de recorte. Mas o que interessa aqui pra nós, ou é estadual, ou é nacional, ou municipal, né? Os outros recortes, eles já passam pra áreas de pesquisa já bem específicas. Acho que não veio ao caso. Então, no município, veja. Se a gente selecionar essa caixa aqui, e a gente exportar os dados, ele vai vindo à tabela com os dados de todos os municípios do Brasil. Então, a gente não quer isso. Então, a gente vai só clicar em cima da palavra município. E aí, vejam que, ao lado, ele apareceu aqui uma lista pra gente poder fazer a busca. Ok? Então, Anny, você pode repetir o nome do município da sua avó, dos seus pais, perdão? Cabo de Santo Agostinho. Cabo? Cabo de Santo Agostinho. De Santo Agostinho. Aqui apareceu. Mas a gente quer comparar o Cabo de Santo Agostinho com um... E vamos colocar aqui um município que é um município bem tradicional, né? Do agronegócio, que é o Lucas do Rio Verde. A gente coloca, aí a gente seleciona aqui. Vejam. Aí, vocês podem selecionar quantos municípios vocês quiserem. Eu vou apagar aqui o texto da caixa de busca e vou colocar aqui pra ver o que é que a gente marcou. Então, tá marcado aí os dois municípios. Cabo de Santo Agostinho e Lucas do Rio Verde. A gente pode exportar os dados direto. Mas é legal a gente visualizar como que vai estar antes pra gente poder formatar essa tabela, né? Do melhor jeito pra gente, pra essa tabela vir aqui pra nós e, enfim, a gente poder depois trabalhar ela. Então, a gente clica aqui em visualizar e vejam, os dados estão aqui. Como é um dado só de dois municípios, já aparece na hora. Se vocês pegarem já uma tabela muito grande, vai demorar um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Vejam, se vocês descerem, né, que existem aqui os dois municípios, né? A categorização dos dois municípios e existem duas tabelas. Porque nós selecionamos lá duas variáveis. De número de estabelecimentos e área dos estabelecimentos, ok? Bom, só que eu acho que a gente pode melhorar essa tabela. Então, a gente vem aqui em layout, ó lá. A gente clica aqui em layout e aqui a gente pode arrumar como a tabela ela deve aparecer. na nossa. Acho que uma coisa que seria legal, que ajudaria aqui na leitura da tabela, é a gente colocar os municípios em colunas. Pra que a gente tenha só, ó, apareça só uma vez a variável do tamanho das propriedades. Então, a gente vem aqui em unidade territorial, arrasta ela aqui pra direita, aonde estão essas colunas aqui e dá um ok. E aí, pronto, a mágica tá feita, ok? E agora a gente tem as duas tabelas arrumadinhas, né? Com a classificação das propriedades, né? Tanto por número de estabelecimentos quanto a área deles, né? Aí a gente vem aqui em funções. Gostou? É isso? Legal, vem em funções e exporta, né? Faz o download. Vou fazer de novo aqui que foi rápido. Ele não pediu aqui pra salvar, né? No computador, ele já salvou aqui direto. Então, vem aqui em funções e salvar. Beleza? Uma coisa que vai acontecer aqui nesse exercício, ele vai aparecer na tabela, aonde tá aqui esses traços e o nosso arquivo na planilha vai tá no x. Ok? Então, eu já vou adiantar aqui o processo. Então, por exemplo, apareceu caracteres especiais na sua tabela. Puxa, o que que é isso? Vem aqui, ó. Tem símbolos especiais e ele vai aparecer essa tela e ele vai explicar direitinho. Então, pô, apareceu um x. E aí ele tá dizendo aqui que é um valor inibido para não identificar um informante. Exemplo. Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento. Logo, o valor de sua produção deve ser inibido. Então, vai acontecer, provavelmente, aqui no nosso... Se a gente abrir aqui a nossa tabela... Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui pra abrir. Essa é uma questão muito dramática, você falou que é o petuário, na real. Porque... Principalmente os mais antigos. De 86, vem um monte de x. Então, cara, é um problema. Eu, de 96, com um monte de x. É um problema. Fazendo uma... Fazendo uma... Uma barradura boa, tu até consegue identificar, né? Porque... Enfim, você pega outras fases... Vai atrás, então... Mas, né? Eu acho que o meu... O módulo maior pega o censo europeuário. Mas, é outro censo... Porque, assim, a linha de microdato, por exemplo, se a gente for trabalhar com município... Tem um município... Pra depender da variável que é de interesse. É... Político e ideológico. Como é que o mundo fica? Pois é. Não deveria, né? Não deveria. Eu fiz aqui pra montar... Pô, aqui a gente tá sem, né? Um editor de planilhas. Então... Vocês que... Quem já logou aí no Drive, a gente pode abrir uma planilha aqui no Drive. Certo? Eu vou abrir aqui... Essa planilha... No navegador... E eu vou... Aqui em arquivo... Eu vou importar essa planilha aqui pro Drive que a gente acabou de fazer um download. Pode ser um... Isso como se tava... Um sábado. Boa da hora. Satisfação, sabe? Isso é real. Eu também... Formou um monte. Da PUC? Pô... Da PUC que eu vi, né? Eu sou da PUC de São Paulo. Pô... Da PUC que eu vi, né? Bem-vindo aqui. Obrigado. É... Você já foi lá... Chegou... Quando você se formou? Em 2017. 2017. Então, tem o seguinte... Um pouquinho mais ali. Ó... Então... A gente já viu aqui a planilha, né? No Google Docs, né? No Google Planilha. Vem aqui em Importar. Aí a gente vem em Upload. Ok? E vamos selecionar ela aqui. Provavelmente ele deve estar na pasta aqui. Downloads. Deixa eu ver. Vocês me perdoem a... A minha dificuldade aqui com o Mac. Porque eu não tenho... Esse negócio de mouse com um botão. Pra mim é muito difícil. É... Aqui, ó. Isso também está em Download. Tabela 6880. A gente põe Open. E aí ele vai importar a tabela aqui. Pro editor de planilha online. Tá certo? Importar dados. E só confiram se aqui está substituindo planilha. E ok. Então, vejam que a gente está aqui. Então, com o nosso arquivo. Certo? Com a extensão Excel, né? De planilha. E vejam que ela tem duas tabelas. A tabela. Número de municípios. E a tabela. Área dos estabelecimentos. Número de estabelecimentos. E a tabela. Área dos estabelecimentos. Aqui, turma. Bom. Eu acho que tem... Acho que algumas pessoas aqui. Provavelmente... São já a mais tempo iniciada do que eu. Na tabulação de dados. Mas só pra gente poder visualizar e fazer a comparação. Se a gente cria aqui uma nova aba. No sinal de mais. Vai abrir aqui uma aba língua. A gente vem aqui na tabela 2. Como eu faria pra organizar esses dados. Pra gente olhar. Seleciono a parte aqui de grupos. Municípios. E pego aqui todos os dados. Dou o ctrl c. Venho aqui na aba. É a que a gente acabou de abrir. Vou colocar aqui na região central mesmo. Olha lá. Então a gente já pegou os dados de área. Agora eu vou lá na tabela. Se eu chegar muito rápido aqui. Vocês me avisam, tá gente? E faço a mesma coisa. Só que eu não vou pegar a classificação aqui. Das propriedades. Porque já tá lá. Então eu vou pegar aqui só a parte aqui de... Municípios. Com o ctrl c. Que aqui, na verdade, no MEC. Não é o ctrl. É o ctrl. E aqui o ctrl v. E a gente tem aqui, né? Fazer a seleção aqui da planilha. A gente ajustar aqui as colunas. A gente sabe que esse daqui é o número, né? O número. O número. E aqui, tá? A área. Vou colocar o acento aqui. Bem, bem. Vai a área. Na casa de vocês. Antes de publicar a matéria. Vocês coloquem o acento, ok? Por favor. Bom, e veja. Então a gente tem aqui organizado, né? A comparação, por exemplo, né? Do município dos pais da nossa colega. Com o Lucas de Rio Verde. Que é um município, né? Um município clássico aí no lado do negócio. No Mato Grosso, né? Então, vejam aqui que interessante, né? Se a gente pegar as propriedades aqui, acima de mil hectares, no município, né? No Cabo de Santo Agostinho, a gente tem três propriedades acima de mil hectares, ok? Nenhuma acima de 10 mil. Já uma outra realidade, certo? Em Lucas do Rio Verde. Nós temos aqui, vai dar em torno de quase 80 propriedades, certo? E elas vão totalizar... E vejam, olha o X aqui aparecendo, né? Que a gente comentou, né? Que o Gustavo trouxe a questão, né? Do X, né? Então, como são poucas propriedades, a gente sabe... No município onde eu moro, eu não moro em São Paulo. Eu moro no interior, né? Em Itapos. Tem uma propriedade acima de 10 mil hectares. E quando vai discriminar a área dela, aí tem o X. Lá, com uma dinâmica de cidade pequena, por exemplo, eu que estou com acesso aos dados, a gente saberia se... Ah, essa aqui é a propriedade do... Sei lá, do Fernando, sabe quem é o cara. Eu acho que essa aqui é a questão, né? Na lógica local, a gente consegue perder o quadro, a gente consegue tirar o anonimato. Enfim, isso não é uma defesa do IBGE, que eu acho que eu nem teria problema nenhum. Mas, enfim... Beleza? Então, turma, eu acho que a partir de aqui, a partir de agora, eu não vou, a gente não vai trabalhar a fazer gráficos. Eu acho que, tá certo? É mais mesmo mostrar pra vocês como que a gente acessa essas informações. se, voltando aqui, né, pro CIDRA, antes da gente ainda abrir o... o quanto um giz, ok? Rapidamente, se a gente voltar aqui em pesquisas, expandir economia agropecuária e a gente abrir aqui a produção agrícola municipal, vocês vão ver que a lógica, ela era a mesma, né, pra gente acessar os dados. Acontece, certo? Aqui, ó, vejam a quantidade de tabelas que nós temos aqui. Então, por exemplo, pra fazer aquele gráfico que eu mostrei pra vocês, de área produtiva, né, das commodities, de área produtiva, da... de alimentos, da cesta básica, eu usei aqui essa última tabela da PAN, que é informações sobre culturas temporárias e permanentes, ok? Então, aqui, eu vou só mostrar, de maneira bem rápida, pra vocês verem que é exatamente o mesmo sistema. Então, por exemplo, aqui no caso, ó, eu quero a área plantada ou destinada à colheita, né, eu quero o total, não, eu não quero o total. Aqui, eu quero a soja, por exemplo. Ó lá, eu seleciono a soja. Em que ano? Ah, eu vou querer nos últimos cinco anos. Ó lá, quero ver a produção de soja. É no Brasil? Não. É um desmarco. É... Unidade da Federação? É que eu quero ver se tem soja em São Paulo. Por exemplo. Certo. Eu vou fazer rápido aqui, beleza, turma? Que é pra vocês não me acompanharem mesmo. Então, eu vou visualizar. E ó lá, a gente tem os dados de produção diária de soja do estado de São Paulo. nos últimos cinco anos. Lembrando que dado de área é sempre em hectares, ok? Então, a gente tá falando aqui... É... Então, a gente pode observar que houve um aumento da área de soja no estado de São Paulo nos últimos cinco anos, ok? Mesma coisa, essas informações, elas podem ser também comparadas por município, como a gente fez com a estrutura fundiária, ok? Mesmo procedimento pra quem aqui não tá iniciado, volta abaixo, chegando em casa, lá no PDF que tá aí no Drive. Vocês vão lá ter as setinhas lá pra vocês lembrarem onde vocês clicam, tudo certinho. Beleza, turma? Legal. Bom, pessoal, antes, então, de você... da gente abrir o... o Quantum GIS, eu vou pedir pra vocês, no navegador, abrirem esse link aqui, ó. Perdão, passou? Tá aqui. Esse link aqui. www.cijef.inca.gov.br Eu queria te perguntar... Ah, tá aqui, ó. Um layout. Aí, a unidade territorial tá aqui, que é o município, né? Então, a gente quer colocar ela pra cá e... Aí, mais uma. Aí... Acho que dá um ok. Obrigada. Ó, turma, infelizmente a gente tem pouco tempo, né? Então, eu tô aqui que nem uma metralhadora, né? Vocês precisam botar o freio, beleza? Pode me chamar, levantar a mão, ok? Aproveitar aqui o colega também. Então, a gente já tá... Nós já estamos dois aqui, já estamos fechando o time, tá certo? Então, já me ajuda aqui também. Bom, abriram vocês, se vocês abriram esse link, né? Vocês devem ter... Vocês devem ter entrado nessa página aqui, certo? Do CGF. Do CGF. Beleza. Agora, já abriu ela? Agora, a gente vai abrir o Quantum GIS, que é um software de geoprocessamento. Então, aqui, no computador que eu tô almoçando, eu já deixei aberto. Quem aí não deixou, quem não tá com ele aberto, vem aqui no Launchpad, nesse ícone aqui do Mac, né? Pra quem não conhece o Mac. Pra quem conhece o Mac, desculpa a... Desculpa aqui, né? O não conhecimento. Então, vem aqui no Launchpad, e aí é só digitar QGIS. E aí, ele vai aparecer o ícone. Agora, você clica e abre o software que a gente vai trabalhar agora. E aí, ele deve abrir algo parecido com isso. Eu nem sei abrir o aplicativo no notebook. É, eu também não. Tá tudo certo, viu? Ele fica pulando. Mas eu deixo no ar. Ele tá pulando o meu xixi aqui. Eu faço isso. É isso. É, bora lá. É, tu tá, bora. É, tá bastante. A gente tá pulando. Ela tá pulando também, ó. É, bora lá. Tá pulando. Tá pulando. É, bora lá. Tá pulando. É, bora lá. É, bora lá. Ó, se aconteceu... É... Volta lá no seu navegador no... Se aconteceu, de aparecer um... Ao invés de entrar na página do CJF, apareceu uma página de aviso, vocês vão lá no avançado, beleza? Porque não tem protocolo HTTPS, tá certo? Então, ele estava conversando antes, né? Então, aparece esse aviso aí de possibilidade de risco. Bom, no caso, eu já, eu não sei aqui quem quem aqui trabalha com, por exemplo, com esses dados, às vezes são situações sensíveis, né? Como, por exemplo, o caso da fazenda, onde teve o assassinato, mas, quando eu estou em casa, estou fazendo esse trabalho, eu estou sempre com o VPN ligado, certo? E, às vezes, dependendo da situação, eu ainda abro uma máquina virtual, o VPN tem para a máquina virtual. Enfim, eu estava comentando, eu fiz um trabalho para o Intercept, agora, recente, a mesma coisa. Por mais que seja o site do governo, eu não sei, por esses quatro anos que a gente passou, eu não bota a minha mão no fogo. Então, a gente lidando com informação sensível, eu recomendo que vocês façam mesmo, né? Ok? Então, claro, se for fazer uma consulta, sem nenhum compromisso, ok, tranquilo. Bom, está todo mundo aqui, no ponto de vista? Sim? Colega, abriu? O dela está pulando ainda? Está erradando, está erradando. Não sei se o mouse é negro. O mouse é negro. Feu certo? Não sei se o mouse é negro. Tá, está no... Bom, vejam, se você nunca mexeu com o geoprocessamento, não tem problema. Esta aqui não é uma oficina de cartografia, está certo? Esta aqui, a ideia é mostrar um caminho para que vocês possam identificar, por exemplo, o que tem na fazenda, ou pelo menos, ter um caminho de como fazer isso. Importante lembrar vocês aqui que o IBGE, perdão, o INCRA, ele possui mais de um cadastro, certo? Além do CIGF, que é esse, tem o SNCI, e a compilação desses dois, eles deveriam ser o SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, o IBGE está lidando tranquilo com três cadastros aí. Então, o que tem em um, muitas vezes não tem em um outro. A gente vai trabalhar com o CIGF porque ele é garantido. A informação que está no CIGF é, então, se o nome e o CPF que aparecerem aqui é, de fato, aquele, que é o dado mais atualizado, que a proposta é que o CIGF ele substitua e se torne um cadastro único do IBGE, só que esse processo ele ainda não se concretizou. Ok? Bom, beleza. Então, quanto ao GIS aberto, o que nós precisamos fazer? A gente precisa aí, aqui, abrir essa ferramenta que é o Open Data Source Manager, ou seja, aqui que a gente vai subir, abrir os arquivos vetoriais no código GIS, seleciona aqui vetores, e agora a gente vai procurar aonde nós salvamos a pasta Shapefile. Todo mundo salvou a pasta Shapefile no Drive? Provavelmente ela está aqui no Downloads, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, vou retomar o processo aqui, beleza, turma? Então, vamos abrir lá na pasta do link, ok? que é essa daqui. Botão direito, fazer o download. Ele está compactando, então a pasta, quando a gente faz o download de uma pasta no Drive, ela vem no formato zip, ok? Pronto. Agora eu estou fazendo o download de arquivo. Beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o Showing Finder, o Finder eu acho que é o buscador de arquivos, o explorador de arquivos aqui do MacOS. Eu vou extrair, deixa eu ver aqui, e se você clicar para abrir, ele já extrai. Opa, beleza. Essa, a cabeça não é funcionando com a lógica do botão direito, né? O mouse, né? Pronto, já extraiu. Então, ok, a gente já sabe aqui, no meu caso, que a pasta está em Downloads, já está, já foi extraída, então a gente volta agora para o programa, depois do giz, e aí agora sim, o caminho vai dar certo. Pâmela, como é que está aí? Baixei a pasta, aí a barriga, dá para poder abrir, dá para poder abrir. Abriu até agora. Alguém mais? Tá, todo mundo está junto? Beleza. Então agora, a gente já extraiu a pasta, a gente volta aqui, então, a gente abriu aqui, deixa o vetor selecionado, ok? E a gente vem aqui e abre o buscador. Vamos encontrar o caminho da pasta, né? Downloads, a gente vem aqui, aqui, Shape Files, e aqui, vejam, que está selecionado aqui, todos os arquivos, olha o Files, né? A gente vai buscar aqui, e vai colocar, apenas, que está aqui, para a gente ver o Shape Files. Cadê? Cadê você? Cadê você? Governado. Cadê? Cadê? Deve estar em Ezra Shape Files. É. Onde? Em cima. Ezra Shape Files. Aqui, ó. Ah, é, é verdade. É uma pequena Ezra, é verdade. Extensão. Bom, beleza, então, a gente faz isso para que a gente consiga visualizar a extensão Shape Files, né? Ela não é composta apenas de um arquivo, ela é composta aí, de, faz parte aí do geoccessamento, ela é composta por outras extensões, né? a gente chama de um Shape File vem com mais três arquivos. Isso hoje está caindo já em desuso, né? Hoje, para quem trabalha com cartografia, já começa a optar por uma outra extensão, que é o Geo Package, certo? Então, se vocês forem se iniciar, fala, Gustavo, é isso aí, né? Então, já começa a trabalhar com o Geo Package, porque daqui para frente o Shape File vai começando a cair em desuso. Bom, veja, está aqui, selecionado, então, a gente, vamos selecionar, é, eu seguro aqui o Command e vamos selecionar todos os arquivos aqui, extensão Shape File. Selecionou os quatro, certo? Open, e adicionar, ADD, ADD. E aí, turma, quais foram os arquivos que eu selecionei, né, para esse nosso exercício? Eu selecionei os estados, a divisão estadual do Brasil, tá certo? Para ficar bonitinho, né? E as terras indígenas, também nacionais, então, todas as terras indígenas, porém, os municípios e os dados do INCRA, do SIGEF, eu apenas selecionei do estado do Mato Grosso do Sul. Isso porque, como são, é um arquivo muito pesado, no nacional, eu não sabia qual que era a estrutura que a gente tinha aqui para trabalhar. então, imaginando que, por exemplo, alguém poderia vir com notebook, às vezes, um notebook um pouquinho mais, assim, menos robusto, e aí daria um pouco de trabalho para trabalhar com todos, o shapefile nacional do INCRA. Então, só se você for aí com o estado do Mato Grosso do Sul. Bom, isso, você selecionou por eles, isso, aí, fecha, você está marxilizada, olha lá, para o Mato Grosso do Sul. para a gente selecionar a extensão, né? Isso, aí, esses ficam em highlight, você seleciona os quadros. Não é o como, é o como. Ah, isso, beleza. Aí, põe, o Mato Grosso do Sul. Obrigada. A casa tá aqui. Ah, mas ela tá em zip, né? Entendeu? Então, você vai me dizer que vai, ó. Extrair a download. Vai em download, deixa eu extrair no meu. Tá ligado? Deixa eu extrair. Peraí. 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 Eu não sei. Peraí. 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 E. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. da sociedade, da unidade federativa e dos municípios. Tem uma coisa que é importante aqui, acho que eu vou falar também, é que a ordem aqui importa. Então, a gente não está vendo os municípios, pelo menos no meu, porque eles estão embaixo das unidades federativas. Se eu arrastar o município para cima... Ah, é que os municípios são só em um estado aqui, né? Mas eles... Aparece aqui, então... É importante saber o que a gente diz que a ordem ali importa. O que está em cima é desenhado por cima dos outros. Então, você pode arrastar aqui para colocar uma coisa por cima ou por baixo da outra. Vamos colocar... Vamos tirar essa cor de preenchimento que está chapada ali meio fofo dos dados e colocar só uma linha de contorno. Então, se eu clicar duas vezes aqui, eu vou abrir um painel onde eu configuro várias coisas dessa camada. Na esquerda tem umas abas e a terceira é simbologia. Que é onde você... Simbologia é qual o estilo visual do símbolo, como você representa essa camada. Aqui, na cor tem fill e aqui embaixo tem uma segunda categoria simple fill. Se eu clicar aqui, essa segunda linha aparece várias opções. Então, eu poderia mudar a cor aqui. Eu poderia trocar para o motor, mas eu quero tirar esse preenchimento. Então, aqui em fill style, está escrito solid. Vou trocar para no brush, que é uma coisa em branco. E aí, se eu clicar OK, vou ver que fica só o motor. Eu tirei o preenchimento da calada. Espera por aí. Já quero. Vamos, então, eu quero tirar a marca que a gente tomou de um momento e resolveu um problema ali. Ah, não sei o que eu estou no brush, a gente inicia, tá? Claro, a gente vai nisso. É... Conseguiram? É... 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 Aqui está... É... 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 Ah, é... É... Você pode... Se quiser, você pode começar de novo ali. Você sabe? É... Tá. Clica duas vezes ali na unidade Clica duas vezes Ele já tá bom Aí E troca E vou trocar um fio Vou tirar esse preenchimento sólido aqui Vamos colocar Esse jeque privado Vamos colocar uma coisa que dê pra ver Dê pra ver através dela A gente vai tentar cruzar as terras indígenas Com essas propriedades Eu vou clicar duas vezes E aí tem algumas opções aqui Por exemplo, tem essa aqui A terceira Que é uma articula diagonal Um extrato diastral Esse seria um Deixa eu dar um E aí A gente ajudou muito a gente Que é O fato de você poder pedir as coisas online É por hábito É por hábito É por hábito É por hábito O que você deu um E foi parar 1 e foi parar No chão É por hábito Esse mouse aqui é Triste Mas você pode pegar Qualquer gravada aqui E clicar Vou botar no direito Posso te mostrar aqui Nesse mouse aqui Eu sou advogado Não consigo acessar Como é que é essa? Aí ele dá o RT DCJ E aí a primeira opção Ele vai ajustar a sua tela Aqui Bom, então A gente consegue começar aqui De uma maneira que a gente consiga fazer Uma análise visual Certo? É possível fazer isso aqui Rodando alguns algoritmos do programa Mas de novo Você tem uma oficina de processamento Apenas É um caminho apontado Apontar o caminho para vocês Para que vocês consigam fazer isso Caso precisem De uma comportagem Então, veja Isso que o Bernardo colocou Isso é muito importante A ordem aqui Das camadas Dos leitos Ok? Então a gente quer ver Se tem sobreposição De propriedade Interindígena No Mato Grosso do Sul Então O layer Do INCRA Ele tem que estar por cima Aqui Olha lá Ok? Então veja Aqui a gente tem Olha Eu coloquei o layer do INCRA Por cima Tá certo? O CHIC O CIGF Privado Ok? Bom Essa ferramenta aqui É uma ferramenta de zoom Que tem a lupinha Tem um sinal de mais Então Eu vou dar um zoom aqui No sul do Mato Grosso do Sul Que é a área Dos carahuasca E uma região Caracterizada Por enormes conflitos Há anos Com outros indígenas E aí Tá aí Queridos Dêem uma olhada A quantidade De sobreposições De terras privadas Nos territórios indígenas Como é que você deu zoom Essa ferramenta aqui Vai te perguntar Nossos valores Ah Aí você Você abre um quadrante Para essa ferramenta E isso arrasta Aí Se você está com O mouse comum Você pode também Usar o nosso Chrome No mouse Isso Se quiser Bonificado Ok? Bom Então vejam A gente está fazendo Aqui o exercício De análise visual Ok? Então a gente está vendo Aqui As propriedades Que estão sobrepostas E a gente vai fazer o seguinte Essa outra ferramenta Que é uma bolinha azul O hino dele Ok? Ela é uma ferramenta De informação Com essa ferramenta A gente consegue Obter as informações Dos Dos rótulos Que estão dentro Tá certo? Do arquivo O shapefile Então por exemplo Tem que estar selecionado Aqui Por exemplo Terras indígenas Eu seleciono a camada Terras indígenas Vou lá na ferramenta Informação E eu vou dar uma olhada Aqui nessa terra indígena Qual que ela é Então Vai aparecer aqui ao lado Nessa caixa lateral É a terra indígena É homologada Irregularizada Certo? Quando ela é homologada Significa Que a FUNAI Fez todo o trabalho O Ministério da Justiça Aprovou Porque a FUNAI É uma autarquia Do Ministério da Justiça O Ministério da Justiça Aprovou E encaminhou Para o presidente Aí o presidente Vai lá e homologa Tá tudo certo Ok? Aí você vai falar assim Foi? Claro né Essa terra indígena Tem sobreposição Porque ela ainda Não terminou O processo demarcatório Ainda está em disputa É uma área de litígio Bom Se vocês olharem aqui Por exemplo Nessa terra indígena Que é a Arroio Corá Vocês vão ver Que a gente tem Uma sobreposição E é uma terra indígena Homologada Ok? E o INDRA certificou Tá certo? Uma propriedade Um ensino De uma terra indígena Homologada Aí volta a sua pergunta Bernardo Como que o INDRA certifica? Eu Em 2013 Eu fiz uma reunião Eu e uma outra geógrafa Uma reunião de quatro horas Com o superintendente Na cartografia Brunha de Brasília De 2003 E aí Uma das perguntas Foi justamente essa Cara Como é que vocês Porque esse é um fenômeno Veja Esse é um fenômeno Que agora O Bolsonaro Ele ganhou uma especialidade Com a religião Que tinha visto antes Ok? Por conta da instrução Normativa 9 Da FUNAI Que permite A certificação Sobre as terras indígenas Mas esse é um fenômeno Novo Que já existia E justamente Nesse momento A gente foi lá Falei Cara Como é que vocês estão Certificando Em cima de um indígena? Ele falou Cara Não é um legal Vamos fazer A gente recebe O título E vem Recebe aqui O anticanatório O anticanatório É burocrático É isso O cara Presente Os documentos Aí ele falou Mas e aí E o conflito Cara Isso daí A gente Lavando as mãos Vocês vão ver Aí A gente vai chegar A esse momento Que agora Estamos chegando Ao fim Da nossa Que tem uma legislação Que inclusive Permite A certificação De terras Sem a confirmação Do registro Em cartório Ainda pode ser Piora Vocês vão ver Pode ser que até apareça Aqui no nosso recinto Então Agora A gente tem aqui As informações Da propriedade Certo Vamos voltar aqui Por exemplo Para Igual tem Igual um E aí A gente vai Vamos selecionar Agora A camada O layer Do CGEF Do INGRE Ok Selecionou aqui Vai lá Na ferramenta De informação Que é a bolinha Do i Ok E agora A gente pode Por exemplo Clicar numa propriedade Deixa eu Deixa eu dar um zoom Aqui Esse Esse mouse Olha Eu queria Parabenizar Tudo que trabalha Com o NEC Esse Quem me chamou Perdão Eu Não É uma pergunta Eu estava vendo aqui Todas essas fazendas Todas que estão aqui Vão ser fazendas Certificadas Já Não tem nenhuma fazenda Que esteja em processo Ou para esse tipo Dessa base Está no CGEF Já está Valendo É oficial E com relação A questão Das terras Indígenas Que tem homologada Delimitada E tem um Outro Aqui O que é que Realmente vale No sentido De Ah Esse daí É indígena 100% Pelo menos na teoria É homologação Tipo Tem um Delimitada Que também Faz Delimitada Judite Judite O problema é o seguinte Você tem um conflito Certo E o Nosso colega Que é advogado Esqueci seu nome Bruno O Bruno Ele pode até ajudar A gente aqui A pensar A questão é o seguinte Se você tem ainda Uma área Que está em processo De demarcação Como é esse caso aqui Ela é uma área Em litígio Esse é o termo correto Ou seja É uma área em litígio Os processos burocráticos Eles deveriam ser interrompidos Até que se resolva Essa situação Mas É um rolo Compressor Você vai dematando Você vai certificando Você vai certificando E não há E aí Acho que a sua pergunta Forou muito ignorante Mas assim Não há Por exemplo Um processo De Um processo De demarcação De terras indígenas Posterior a uma marcação De uma fazenda Pode acontecer E aí Pela Constituição Federal O direito Ao território indígena É inalitável Ok Ou seja E bom E aí Geralmente Assim Esse é Esse é um Eu vou Vou fazer um parênteses Aqui para a turma Porque essa é uma situação Uma condição Muito educada Em especial No Mato Grosso do Sul Porque No caso Do Mato Grosso do Sul A boa parte Dessa área Que é o território Caiuado Coniçu Do Mato Grosso do Sul Tem regularidades Históricas Do ponto de vista Das propriedades Eu vou afirmar Eu vou afirmar Que praticamente Tudo aqui É de ir lá Ok A gente Se a gente olhar Os registros No começo Do século XX Lá no começo De 1900 O técnico O técnico da época Era o técnico Em Goiás De Não era Goiás Na verdade Era uma extensão só Ele certificou Terras aqui na região E lá Em Goiás Na mesma semana Como é que o cara Fazia isso No começo De 1900 Entendeu Então você tem Você consegue bater Essa comparação E ver que Tem um problema Aqui Né Então E aqui Na história Do Mato Grosso do Sul Quem iniciou Esse processo De loteamento Foi o Estado Que na época Era Mato Grosso Não era Desculpa Com a confusão Na era Era tudo Mato Grosso Então Bruno Eu não sei se você Compartilha aqui Eu não sei se você Também conhece A questão fundiária No Mato Grosso do Sul Mas como eu entendo É o seguinte Você tem que demarcar As terras indígenas Pô Mas e o cara Que não sabia E que teve aqui A questão dele É Com o Estado Com o Estado Não é com os Caioás Então é o Estado Que deve indenizar Essas pessoas No processo jurídico A parte dos Caioás Porque é um erro Histórico Que foi cometido Lá no começo do século E que a gente já Tem como bater os dados A gente se vê É irregular É tudo Enfim Então essa é a questão Então qual que é a manobra Desculpa Judite Qual que é a manobra Que por exemplo Os fazendeiros aqui Já tentaram várias vezes É fazer com que a indenização Dos títulos da dívida agrária Que ela é destinada A conversão Diárias Para a reforma agrária Fosse aplicada Nessa questão Mas pela Constituição O direito ao território originário É inalienável Então o cara perde tudo E aí Parte da violência Eu acho que tem a ver com isso Porque eles não estão a fundo De botar o Estado no pau Eles querem resolver Na base da porrada E matando os Caioás Essa é a parte do Até porque o tempo Que o Estado denora Para te pagar É décadas E aí A omissão Enfim A máquina burocrática A gente A gente fez um exercício Aqui no começo Dessa oficina Para entender Como Quem é que compõe Isso que a gente chama De Estado brasileiro Enfim Então você tem Uma amarração Muito problemática E não só aqui Eu peguei aqui Do caso do Mato Grosso do Sul Para que de fato A gente pudesse trabalhar Com um tema Muito latente Hoje Mas Essa questão Da normativa 9 É a instrução normativa 9 Da FUNA Se vocês forem depois Fazer esse exercício Na casa de vocês No Maranhão Vocês vão ver Que essa situação Ela está surgindo lá Lá no Maranhão Então E aí Lá a gente identificou De olho Tem um cara lá Que não é nem lá de fundiário É o senhor feudal São cerca de 250 mil hectares No nome dele Da empresa dele É o senhor feudal Enfim E Em cima de parque De terra indígena É Assim É um arregaço Uma sugestão Até assim Que dizem Que tem medo De ser processados Estavam Dados Precisados E tal Você pensaram Em um parlamentar Publicar O que isso Não disse O Orne Eles não podem ser Processados Pela fala deles É Só Mas Eu confesso Eu vou te fazer Uma coisa Aqui Eu não sou jornalista Eu estou aprendendo Muito essa dinâmica Do jornalismo Por exemplo Eu fiz aqui Eu comentei Um print da minha tela Que virou Um mapa da matéria Eu jamais Se eu soubesse Eu jamais Tenho enviado um print Da minha tela Mas é porque A dinâmica Da redação É uma dinâmica Completamente diferente Da pesquisa Da tabulação Dos dados Da organização Da ideia Tem um momento Ali Que vira Não tem que fazer Porque agora É o timing E não sei o que A gente vai Vira Mas tem que soltar Você sabe Como é que tem Dados de inflação Na Argentina Provogar Dados de inflação Que se tornou ilegal Na Argentina Uma época Do governo Não formaram Como é que estava A economia Aí os institutos Continuavam fazendo Os coletivos Sabiam Porque tinha Só não podiam divulgar Então a gente passava Para um parlamentar Eu caia lá Periodicamente Toda semana Ia lá no curso Pegava a planilha O de tal 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 E aí A imprensa divulgava Porque está divulgando Os cursos No parlamentar Uma boa estratégia Uma boa estratégia Pega o cara Numa comissão Lá meia-noite Só alguns planinhos Lá Ela está aqui O estudo E tal O estudo E tal É que a Sônia Com a Jajara Está na cabeça E agora É boa Pode ser Pega o cara Que não tem muita gente Muita filha No plenário Deixa eu cortar aqui Eu peço licença Como deu o nosso horário Só para mostrar agora O que a gente faz No site agora Do CIGF Com as informações A gente identificou Então por exemplo Eu vou trabalhar Aqui com Eu cliquei Selecionei aqui A camada Do CIGF Certo A informação Selecionei o polígono E aí apareceu É a fazenda São Judas Tadeu E veja O CIGF Para quem for trabalhar Com a questão fundiária Vocês vão ver Que no caso Do cadastro O CIGF É um cadastro Que você pode ter Em uma matrícula Diversas parcelas Certo O SINCI Você só tem Uma matrícula Então você tem Essas diferenças Inclusive Mas quem precisar De uma força Depois dá um salto Aqui Então o que a gente Vai pegar No caso do CIGF A gente vai pegar Aqui ó Parcela código Que é esse número Clica com o botão direito E vem aqui ó Copiar O valor do atributo Atributo Value Beleza Aí copiando O valor do atributo Vai lá no navegador No site do CIGF A gente vem aqui Em consultar Consultar parcelas Certo A gente deve entrar Nessa tela aqui Ok Nessa tela A gente vem aqui Vocês podem No caso do CIGF Ter essa facilidade Se você tiver o CINCI O CPF O CINCI Você pode colocar Aqui também Pode aparecer Mas como o CIGF Não é o único cadastro Pode ser Que determinada pessoa Não esteja aqui Tá certo Pode ter em outro lugar Às vezes pode ser Que a fazenda Não esteja em Inca Ela só existe em Inca Então tem esses problemas Então tem esses problemas Aí a questão do diário A colega do Intercept Ela falou Ah então Se você tem o CIDF Você encontra a pessoa Ajuda Mas Não tem 100 Ok Quase Para falar a verdade Sei lá 50% Vem aqui Vem aqui Cola o valor Que a gente copiou O código da parcela Responde o queixa No meu caso É esse daqui E põe pesquisar É esse código É isso Esse Código imóvel Não Não É o código É o parcela Parcela código É O botão direito Que não existe Nesse mouse Mas ele foi Eu cliquei um pouquinho Mais para lá E abri o menu Ai gente Clica com Clica Aí Aí Olha Ensina ela Como é que você fez É isso Eu potei o Comand E aquele que ensina Bom E aí Como vocês podem ver Então apareceu aqui O registro Dessa parcela Tá certo Então E aqui Veja Repare Essa Essa é Uma Essa é Uma Uma ação Do governo Bolsonaro Porque Até Então A gente tinha O CPF Que aparecia Com restrição Mas o nome Completo Não aparecia Com restrição Ok Passou a aparecer Com restrição No começo De agosto É E foi muito curioso Porque Foi justamente No período Da Abrage Então Eu antes De vir pra cá Pra São Paulo Pra participar Da Abrage Eu tava fazendo Algumas consultas No trabalho Do de olho Beleza E tal Quando eu voltei Eu fui continuar O trabalho Foi questão De 3, 4 dias Já tava Com a restrição No nome Também Então Aí turma Como que a gente Faz Você encontrou Aqui o CIGF Que é a forma Mais fácil Tá certo Então você pode Inclusive Se você clicar Aqui Vai aparecer Dados Da certificação Cadê o Bernardo Ele saiu Olha que eu Conversei Aqui pro Bernardo A situação Certificada Sem confirmação De registro De carteira Ok Ela está Certificada Essa propriedade Certo Então aparece Aqui A área Esse aqui É o nome Do responsável Técnico Então você tem Lá um geógrafo Um gênero Agrônomo Ok Que fez esse trabalho De referenciamento Aí pro proprietário E aqui Vão aparecer Outras informações Com o código Do imóvel Como eu disse Pra vocês O código Do imóvel O imóvel Ele pode ter Várias parcelas Bernardo Acabei de citar Você A gente está Olhando aqui O cadastro E aqui Essa parcela Ela foi certificada Sem a confirmação De registro Do cartório E aqui Qual que é a diferença Ali em cima Do documento Parcela A área já referenciada Essa daqui Não, lá em cima Isso ali Documento Eu consigo baixar Tipo Shapefile Só Nessa Desse Ah Não Esse aqui Documentos Não Aqui você vai Você vai encontrar Um manual Do CIGF Certo Como que ele Funciona É mais Para quem é técnico A área Mas se eu Por exemplo Se quiser pesquisar Por CPF Eu encontrei Para a célula do CIGF Eu consigo baixar O shapefile Só que está aí Na página anterior Para olhar Aqui então Por exemplo Se você Ah, vou querer pegar Um memorial descritivo O que é um memorial descritivo? Então vai pegar É mais ou menos Isso daqui Só que com um pouco mais Algumas especificações Então você tem os vértices Então você tem os vértices É vizinho de qual De qual propriedade E tal Tem uma descrição Ah, eu quero fazer um download Isso daqui Então vou Por exemplo Exportar Deixa eu ver se Isso aqui vai dar certo Espera aí Aqui deu certo Mas por exemplo Se você vai pegar Um memorial descritivo Olha o que acontece Ele vai falar Que você não tem acesso A legado Então você tem que ser Um técnico Registrado Certo Para poder Cessar esse memorial Descritivo Então tem restrições Então cada vez mais A gente vai tendo Cada vez mais restrições Então por exemplo Nesse caso Como que a gente faz Aí tem um Tem um Barulho de Mouro Tem um Tem um Um advogado Certo Assim como o Bruno E aí a gente Trabalha junto Ele é o cara Assim Aí se você trabalha Num jornal Que tem aquele Noia da internet Aí você passa Esse trânsito Com o cara Certo Aí vai achar Você vai colocando As saladas chaves O nome da fazenda O nome do município O que ele tem aqui Que aparece de nome Os números do CPF Que estão discriminados Aí a gente consegue Encontrar Uma outra possibilidade É no site do INCRA Você Você Pelo código do imóvel Você Você vai fazer a consulta Lá do imóvel Certo Você tem lá No site Não aqui no CIGF Mas no site do INCRA Você vai em sistemas Vai lá Consultar imóvel Mural E aí Você vai baixar Uma planilha Do município Aí você digita Esse código aqui Certo Aí Você já tem Os nomes do MEI Pode ser que apareça O primeiro nome Porque naquele documento Tá Só o primeiro nome liberado Os outros nomes Estão com restrição Então A gente vai fazendo Um trabalho De inteligência Certo Isso O que diz respeito Ao CIGF Sem contar Por exemplo Nos outros cadastros E as vezes A gente não consegue Um contato Ok Você vai utilizando A gente tem Cabido em uma tabela Que a gente tem Por conta dos contatos Que é Que é uma tabela aberta Do INCRA Mas é de 2020 Então não é Eu ia perguntar Senhora Eu sei que você vai Existe com o CIGF Não Mas existe Dados abertos Existe Só que aqui Eu evidentemente Eu tenho compromisso São dados sensíveis Eu posso abrir Esse plano de dados Para vocês Mas ela ajuda Muito a gente O CIGF em si Não tem No caso Essas Informaçõezinhas Que estão aí mesmo Veja um cifrado No CIGF Não existe Um dado aberto Uma tabelona Os dados do CAR Vocês têm Cara Não Os dados do CAR Eu vou falar uma coisa Para você Gustavo Cara Desde que Quando começou Essa história Eu fui tentando Várias formas De acessar O âmbito de dados No CAR Eu nunca consegui Fique atualizado Recentemente O que tem O que está acontecendo Desculpa Bruno Já te passo a palavra O que está acontecendo É que Os As secretarias Do meio ambiente Estaduais Algumas Estão 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 abrindo Cadastro Então Hoje O do Pará Está aberto É Mas Nem sempre Foi assim E também A gente tem que Tomar cuidado Turma Porque O CAR É uma situação Delicada O INCRA É o cadastro fundiário O CAR Não é cadastro fundiário Está certo Então tem que Tomar esse cuidado Porque o CAR Cara, ele pode estar em várias situações Ele pode estar Inativo Em análise E enquanto não tiver Tudo ok Você não pode aferir Aquela propriedade Aquele CVF Está certo Até estar tudo certinho Por quê? O CAR É uma história curiosa Porque assim A bancada ruralista Por conta dessa pressão ambiental Fez a reformulação Pensou o código florestal No sentido de Vamos calcular Vamos mapear As áreas de preservação Das propriedades Para que a gente consiga Tem a ver com o código Com o crédito de carbono Eu não vou entrar nessa discussão Mas a questão é o seguinte Os caras deram um tiro No plano de fé Porque Passaram a referenciar As propriedades É um cadastro Autodeclaratório E os caras começaram A autodeclarar o grilo Então começaram a declarar A área Outras áreas imensas Então tem A área que está declarada Em cima da outra Três, quatro, cinco Você fala E agora De quem é esse tipo? Entendeu? E aí você está falando De regiões Como é o caso do Pará Da Amazônia Por exemplo Que o processo De certificação E documentação Das terras Não é um processo Mais ou menos Resolvido Entre aspas Como é no caso Do Mato Grosso do Sul Está certo? Assim é A grilagem Acontecendo hoje Tomando Até ficando lá Declarando Declarando Posse em propriedade De mais de mil Quininhos capitais E o cara fala Não, isso aqui é meu Mais de mil Quinze capitais Não é assim É ele declara Só que o vizinho Fez a mesma coisa também Então tem que tomar cuidado Com o cara Muito cuidado Beleza? Só desculpa Eu sei que já A senhora Mas Por exemplo Se você tivesse um cara Então Lá no Mato Piba Que são Não é muito Transparente Em relação A Secretaria De Estado Como é que você Conseguiria Como é que você Procuraria Quem que é O autodeclarante Não é um dono Da propriedade Mas que autodeclarante Então Eu começaria Pelo intra Pelas 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 Pelo geoprocessamento Certo Pode acontecer Como é o caso Às vezes A gente não vê Uma informação inicial Então Por exemplo Tudo ajuda Às vezes Às vezes Eu faço muito Isso Para você Então é um momento De inteligência Qualquer informação As fazendas Do Talaenol Eu não Eu consegui Encontrar Pelo CPE O Bruno Que é o Coordenador de projetos Do Diolio Ele tinha um Eu não sei De onde Ele tirou Isso Mas ele tinha Um insight Que ó Cara Mais ou menos Aqui Porque Tinha visto Alguma reportagem Alguma coisa De jornal Regional Olha aí Alguma coisa do tipo E aí A partir Dessa aproximação Dele Eu fui selecionando E até Encontrar Comecei a encontrar O Xavier Galenol Comecei a encontrar E tal Blá 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 Até Um negócio Que até Nem o Diolio O Diolio Não publicou Mas a advogada Da família Também Tá lá do lado Mas não tá no mapa Entendeu Aqui Vai virando Uma baixaria Isso Completa Então é isso Então por exemplo Para encontrar Para encontrar Da Lainol Foi informação Ó Eu acho Que é mais Uma coordenada Geográfica Aproximada Às vezes Tem muito nome De laranja Você sabe Que aquela fazenda É proprietária Mas tá registrada No nome do sobrinho Tá registrada No nome de solteira Da esposa Uma coisa Que devem tentar fazer É buscar Processos de unicapeão Porque no processo de unicapeão Eu sou obrigado A declarar Toda a minha área E os confrontantes Aí já começa A identificar O nome das pessoas O processo de unicapeão É um processo público Ó Eu já Bruno Excelente cara Ó Por exemplo Eu já encontrei Aqui O nome da pessoa Era um nome curto Então ele ficava inteiro Com restrição Aí o que que eu fiz Eu fui na fazenda vizinha E fui olhar aqui Se o técnico Tinha feito A descrição dos imóveis E nesse caso O técnico Tinha feito A descrição dos imóveis Com o nome Do proprietário Do vizinho Não era sempre O que acontece Então Foi assim que eu encontrei Então Ó Bem-vindos No desafio Diário Brasileiro O vizinho E aqui O técnico Que fez O cadastro Ele colocou A fazenda Confrontante Certo Com o nome Do proprietário Isso A gente está falando Só do CIF O SNCI É outro Cara É outro Pino Ok Uma coisa Uma coisa que pode fazer Identificar o nome dele No processo De uso Carpeão É bem normal Que tu não saiba Quem é Que mora Nos proprietários Dos clientes Então Tem um procedimento Que é a situação Por edital A situação Por edital Ela sai No diário No diário No diário De justiça No diário Do estado E assim Fulano de tal No processo No cabelo Vem e citar Se tu tiver Os dados Do diário Social Foi buscar pelo nome Vai saber Todos os confrontantes Do terreno Essa é uma possibilidade Você é com o Pedro De um outro Valeu Valeu Por um trabalho Como o rapaz Que é lá O jurídico De hoje Ele faz muito isso Pega por exemplo Um nome Falou E aí Entra nos processos Para ver Se é por exemplo Se é nome De nome De solteiro Né Se aqui Você tem familiar Não vivo Você tem Para ver Se descobre Laranja Não parece Às vezes A gente também Descobre Propriedades Que não estão Já diferenciadas Que não estão Domingas Mas A gente consegue Através de processos É cabuloso É cabuloso E aí Assim Essa que é a questão Né Essa bagunça Fungiária Né A gente vai entendendo Que ela não é Por acaso Essa que é a questão Ela não é Por acaso É Pô Hoje 2022 A gente já tem Já dois Três anos Que a gente está Mandando Equipes Para a Estação Espacial Internacional E aí O foguete Ele decola E volta E pousa em pé Em oito minutos Em oito minutos Ele pousa em pé E a gente não consegue Fazer um cadastro É É É Sacou Manda Fica Fica A turma Na coda Lá Para o Inca Para resolver Essa questão Os jornalistas De dada Para dar o baile Lá Porque Qual era A gente A gente Em agosto Pronto Valeu Obrigado 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.